E assim, gente, tô falando baixinho porque agora é quatro horas da manhã. Então, hoje eu vou de rota pra empresa, o carro vai vir me pegar, eu não vou de carro. Então, segue comigo pra esse dia, bom ter você aqui, tá? Beijo no coração, até mais. Oi, gente, segue comigo pra mais um vídeo, tô aqui na correria, na separação dos material pra formatura, que vai ser sexta-feira, eu tô aqui agora começando a fazer e depois eu vou mostrar pra vocês essa surpresa e vai servir como um dia de inspirações. Então, daqui pra lá os vídeos vão ser tipo um primeiro episódio, segundo episódio, terceiro episódio. Então, tô aqui na parte do bolo fake. Então, segue comigo por aqui. Então, aproveita, seja bem-vinda, aproveita, deixa o seu like, se inscreva, curte, comente e ativa o sininho de notificações pra mais esse vídeo e eu estou compartilhando com vocês. Gente, chega do trabalho, tô aqui, não, corre, corre, tá tudo bagunçado aqui em casa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como tá, ó. Olha cá, ó. Já iniciei aqui a primeira parte do bolinho, tá vendo? A primeira parte do bolinho. Então, segue comigo. E aqui, gente, já é o segundo que eu já cobri, o outro já tá ali, já, tá vendo? E aqui, ó, não tô mostrando passo a passo, mas no próximo vídeo eu vou fazer um cobrinho, como cobrir com pasta americana, porque meu celular tá com pouquinha memória, mas eu tô mostrando a vocês que é eu mesmo que tô fazendo, tá, gente? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E assim gente Terminei ainda pouco De decorar esse bolo Que foi com pasta americana Deixa eu mostrar pra vocês Terminar a finalização Eu tô terminando aqui Fazendo aqui agora Os moldes Bico de renda Deixa eu mostrar pra vocês A cor que eu usei foi Do Mix O corante em gel Da Mix Massala Olha como ficou essa coloração Tá vendo? Aí você abafa Ou fica na luz Que vai incorporar mais a cor Certo? Aí tá rendado Bico Olha o molde Você pode usar assim Tanto pra baixo Ou tanto pra cima Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tá ali O peão ali Tá comendo cuscuz Que tá raro de trabalho Até agora Tá nícolas aqui Aí aqui ó Só coloquei uma sala Sonhamente em cima Eu não coloquei muito Passo a passo Por causa da memória No telefone Aí aqui ó Aí eu vou tá montando Vocês não tá vendo aí Tchau 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.